Diga não a violência Balança que chegou Tu irá aqui também mostrar Que o índio tem valor Tu irá aqui também mostrar Que o índio tem valor No descobrimento, no descobrimento O índio aqui já habitava Todo da fauna e da flora Nas chiquezas liberais Mas chegaram os portugueses Na mala ambição Quisera escravizar o índio Não deu certo, não De lá pra cá Nada mudou Violências, injustiças sociais Indiferenças Preconceitos, racias O iraquitão Bem consciente Vem na aldeia Consogue o indigente Seus costumes, suas crenças Suas ervas pra curar Com seu arco e sua flecha Uma história pra contar Seus costumes, suas crenças Suas ervas pra curar Com seu arco e sua flecha Uma história pra contar Que o índio tem valor No descobrimento, no descobrimento O índio aqui já habitava Todo da fauna e da flora Nas chiquezas liberais Mas chegaram os portugueses Na mala ambição Meu padrinho do paixão Quisera escravizar o índio Não deu certo, não De lá pra cá Nada mudou Violências, injustiças Chega mais Indiferenças Preconceitos Ráciais O iraquitão É que bem consciente A primeira peda A aldeia Consogue o indigente Seus costumes, suas crenças Suas ervas pra curar Com seu arco e sua flecha Uma história pra curar Com seus costumes, suas crenças Suas ervas pra curar Com seu arco e sua flecha Com seu arco e sua flora E o índio tem valor E o índio tem valor Aí é que eu me refiro Mulequita